A sujeira desse pédio vai ser transmitida para aqui e a sujeira vai grudar, aí vai vir para o cloro e depois vai vir para a filtragem para poder ir para a caixa da cor da cidade. A primeira é floculação, a primeira parte. A segunda é decantação. A terceira é filtração. E a quarta é aeração. Depois que ela passar por essas quatro partes, ela pode ser jogada nos rios ou no mar. Aqui é uma praia poluída. Aqui tem essa sacola que as tartarugas se confundem com a alimentação delas, comem e morrem. Essa água está poluída. Se ela vem para tirar as caras, pode causar doença. Se vem para frente, é para fazer as caras bater. Aqui é um rio que tem germe que não pode ser bebido. Aqui eles estão limpando uma água. Aqui a água já está um pouquinho limpinha. Ele vai para o filtro e ele tira a doença e a sujeira. Ele vai para o cloro que deixa a água azul. Ele vai para a caixa e volta de novo. E vai a água que está limpa. Aqui é um bichão que libera um líquido chamado xarunho que polia as águas. E aqui é o desmatamento das águas que quando matou uma chávore que está ao redor do rio e fica sem defesa. Aqui é uma fábrica. Se essa fábrica for de coxinha, libera óleo de fritura. E se for de detergente, produtos cheiosos. Aqui é o banheiro que libera a fese e a urina que polia as águas e mata os peixes. Essa água daqui é suja que passa por esses cães. Demora uma hora e meia. A sujeira vai para o filho. Aqui ela vai ferver a água, passa por aqui para limpar e ir para as casas. E nós tomar água suja, nós pode até ficar com bactéria na barriga. E as mães grávidas que ela tomar, o neném pode ter morrido. Isso aqui é um filtro para limpar a água. Nós temos aqui alguns materiais que são algodão, carvão, terra e pedra. As pedras e a terra e o algodão servem para tirar a sujeira da água. E o carvão servem para tirar os polinentes químicos. A água que a gente pode... Aí a água vai derrubar. Aí a água vai cair, vai ficar aqui pingada. Água limpa. Essa água aqui não deve ser bebida, ainda não for filtrada. Só para tomar banho, lavar a mão e lavar a roupa. Mas isso é difícil para a gente beber. Porque é a água. Essa é a precloração. Ela é usada para mudar o caráter químico da água. Aqui é a decrutação. A água fica nela por uma hora e meia. Aqui é o tempo suficiente da sujeira ir para o fundo. Aí ela é filtrada. Vai para o reservatório e vai para a cidade para uso humano. A água é o bem precioso para a nossa saúde. Esse é o antes e o depois. Aqui tem as árvores, o rio, as casas. Aí o homem não gostou da natureza. É destruído. Aí onde tem as árvores, agora tem prédio. O rio está poluído. Onde tem a casa, agora tem fábrica. E as árvores estão cortadas. E as ruas onde os carros passam. E essas plantinhas daqui. As plantas precisam de água, de sol e de luz para não murchar e morrer. Devemos jogar lixo no chão, nos mares, no rio. Devemos jogar lixo no lixo. As casas, os carros e os prédios que podem ver a rua. Vem no rio. O rio fica poluído, os bichos comemão. Aqui são os animais comendo. Aqui são eles morrendo. Aqui é a árvore cortada. Aqui é onde os homens colocam as coisas dele. Aqui é o rio poluído. Aqui é a pequena casinha onde eles moram. Aqui é o formigueiro. Aqui é a horta e aqui é os coquinhos. Aqui é os gás. Aqui é os atrizalhos. Aqui são as árvores. Aqui é a terra. Aqui é o céu. E aqui são as árvores. Aqui são os componentes do solo. O solo seco e o solo úmido. Aqui são os componentes de água orgânica, minerais e água. Aqui é o solo úmido. Aqui é onde a folha miúda, roiaba. O solo da folha grossa e pitomba. O solo úmido é bom para as plantas. E nós dependemos dele, entre a gente e as plantas também. Aqui é a água que serve para tomar e para os animais. Os animais, ele com a água fica bom e não fica com muita coisa em água. E se não quiser da água, vai ficar poluída, igual os animais tomaram e morreram. E é bom. A água serve para muitas coisas boas. Para a gente beber, para os animais tomarem, para as muitas coisas boas e bonitas. Aquele que ajuda a preservar a natureza, por exemplo. Não pode cortar as plantas, nem machucar os animais. Não pode jogar lixo no rio, porque a gente vai poder tomar banho, nem tomar água. Não pode poluir o ar, porque a gente respira. Não pode machucar os animais, nem maltratá-los, nem cortar as plantas. Aqui são as árvores, os cavalos, os leões, os gorilas, as ervas, aqui são os arefotos, aqui são os rios, aqui são a montanha, aqui são os negros, aqui são a planta, aqui são a água deles. Não pode matar os animais, não pode machucar os animais, pode matar os animais, pode matar os animais e não pode machucar os animais muito. Aqui a senhora está vendo que tem uma indústria de pão. O pão vai para a máquina assar e essa fumaça que sai, vai sair pela chaminé. E a fuligem, ela é a fumaça que se junta pela tubula e sai pela chaminé. E a fumaça, ela é causada pelo cigarro, os carros e as indústrias. E o ar poluído pode conter gases que prejudicam nossa saúde. E também a nossa saúde que prejudica o nosso sistema respiratório. Nós estamos falando pela marquete do som. O som é da cabeça, da de ouvido. A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não existe vida de manutenção da vida sem matéria. Muitos materiais podem sofrer combustão. A combustão é a queima de material com liberação de luz e calor. Combustível, mais tamborante, mais energia ativação, mais gás, gases, mais energia. Combustível, como madeira, gás natural, petróleo, cavão, vem sendo utilizado há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica para mover os carros, gás de botânio para cozinhar, gasolina elétrica e todos esses processos. A combustão é utilizada para gerar calor a partir de uma reação química exotérmica de oxidação do combustível. Combustível é mais combustível, mais combustível, mais energia ativação, mais resíduos sólidos, mais gases, mais energia. Os combustíveis são matérias que sofrem combustão, por exemplo, madeira, carvão, gás de cozinha, gasolina e álcool. 78,08% de oxigênio, 20,95% e de outros gases 0,97%. Aqui estão os animais, as pessoas, as árvores e os balões. Como a senhora pode ver, esses balões fazem parte do ar. Cada vez que a senhora vai enchendo esse balão, o ar do seu animal vai para dentro dessa bola e tenta que ela cresça mais. Aqui nós temos uma marquete. Quando está um dia de chuva e muito vento, se formam furacões na praia. E esses furacões, eles vão cavando buracos. E esses buracos ficam muito fundos e largos. Quando for no outro dia, tem que tomar cuidado para não cair nesses buracos. Aqui, aqueles são dois cataventos. Aqui eles são cataventos de energia solar. E esses são os cataventos que ele roda pelo nosso ar, pela nossa inspiração. A tartaruga maranã, a melhor comida da tartaruga é comarão, água viva e esponjas. Os homens estão cortando as árvores. E se tiver um passarinho enganchado, ele pode morrer e os homens tocarem fogo. Aqui é o mico leão dourado. Ele come fruto, ovos, insetos. E aqui é o lobo guará. Ele come rato, ovos e insetos. Isso é plástico de bola, isso é garrafa preta, isso é embalagem de sabão e pó. Isso é pacotinho de suco, isso é caixa de papelão, isso é caixa de escatavo. Isso é caixinha de sabão e isso é garrafa. Aqui é uma plantação de algodão. O algodão serve para fazer roupas e muitas outras coisas. Aqui é o desmatamento. Quanto mais árvores for derrubada, menos árvores vai ter para a nossa população. E no futuro eu creio que não haverá mais árvores, porque estão desmatando muito. E se derrubar as árvores em um lugar inadequado, podem destruir casas, matar animais e plantas raras. Aqui temos uma maquete de uma transformação. Derrubaram as árvores para transformar em campo para outros animais. E aqui temos duas espécies de plantas, a ortiga e a comigo ninguém pode. A ortiga em contato com a pele causa bolhas e coceira. E a comigo ninguém pode, em contato com os olhos, causa uma doença chamada fotofobia. Que em lugares com muita luz, o olho começa a doer e lacrimejar. E já teve muitos casos de pessoas que morreram em gerila. E ali temos outros. Temos também aqui a coroa de Cristo. É um arbusto espinhoso original da ilha de Madagascar. Muito desenvolvido aqui no Brasil, onde é utilizado como planta ornamental e também como proteção de ser casivo. Temos também aqui a cadeia alimentar. Que, como aqui, pode ver. Um homem está caçando um animal e ele, um homem, né? Mas ele está esperando um dos dois se matarem para comer o resto. E aqui, como você pode ver, cada um serve de alimento para o outro. E agora é com ele. Aqui é o desmatamento, um processo que ocorre o mundo inteiro. Aqui o homem está com a motosserra para cortar as plantas. Aqui é o derrubamento ilegal e as queimadas também. Os dois de uma cadeia. Aqui foi tirado de um helicóptero uma foto do Amazonas. Onde cada pontinho desse é uma área desmatada. Aqui no Brasil, a cada ano, há cerca de 170 mil quilômetros quadrados de área desmatada. De gordura, são biomoléculas orgânicas, compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição dos lipídios. Outros elementos, como, por exemplo, o fósforo. E aqui você pode ver alguns alimentos, como a margarina, o milho, a aveia, a soja, o gergelim, a cevada, o trigo integral, centeio, óleo de canola, óleo de soja, óleo de peixe. E aqui temos as outras utilidades. Aqui temos as fotos dos alimentos límpidos, arboidratos, minerais, proteínas e vitaminas. Eu estou aqui falando sobre a pirâmide alimentar, a cadeia alimentar e além do comer que ninguém põe. A pirâmide alimentar, ela é feita por dois grupos, o grupo bom e o grupo ruim. O grupo bom é que ela é composta com verduras, frutas e sais minerais. E o outro, aquela que ela é conjuntada com gorduras e outros. A parte boa é assim, que há cereais integrais, os biscoitos integrais e pão integral. O ruim é por causa do bacon e a carne vermelha, que dentro ela tem muita gordura. E isso que faz o seu organismo ficar muito gorduroso. Então é melhor competir com a parte número um, que é a parte boa, que seu organismo fica limpo e saudável. Como o nome da Eva já diz tudo, ela afasta e quebra todas as energias negativas do ambiente. E também, ela é bom para mal olhado. E tem ela fêmea e tem a macho. A fêmea, ela é toda pintadinha e a macho, a lisa. Aí temos a representação dela para não ter só na foto. Aí dizem que também não pode botar a mão no olho, não pega nela o leite, por causa que pode até ficar cego. Se botar na boca, pode até morrer. Bom dia, aqui tem a marca da Mato Ciliar. É rodeada por rio, mar e lagoas. Aqui nós temos a ilustração de uma planta. Ela tem nela as flores, que são responsáveis pela formação do fruto e da semente. Também temos o fruto, que é responsável pela proteção da semente. E também temos a semente, que é responsável pelo nascimento de novas plantas. Também temos o caulo, que é responsável pela sustentação da planta e por levar água e sais minerais da raiz para as outras partes dela. E também temos a raiz, que é responsável pela retirada dela. O meio ambiente pode ter diversos conceitos, que são identificados por seus componentes. Na ecologia, o meio ambiente é o panorama animado ou inanimado onde se desenvolve a vida do organismo. No meio ambiente existem vários fatores externos que têm uma influência no organismo. A ecologia tem como objeto de estudos as relações entre o organismo e o ambiente envolvente. A coroa de Cristo é uma planta que foi descoberta em Madagascar. Ela é espinhuda, tem uma flor bonita, tem poucas folhas, plantas. E ela se nota um líquido um pouco venenoso. Nós estamos falando sobre o vulcanismo. Aqui eu vou citar uns exemplos de vulcões que são encontrados na Indonésia. O Monte Loco, o Tamborá, o Monte Bromo, o vulcão de Krakatoa e o Gamalama. Aqui são os vulcões encontrados no Japão. São todos considerados ativos. Azama, Sakurajima, Azo e Ara. Aqui também temos outros tipos de vulcões encontrados em outros lugares. Vulcão de Fuego, na Guatemala. O Karismik, na Rússia. O Grimes Votan, na Islândia. O Monte Etna, na Itália. E o Kilauea, no Havaí. O Havaí só existe atualmente porque as ilhas que existem lá são formadas pelos vulcões. E a última vez que esse vulcão entrou na opção foi no dia 27 de outubro deste ano. E até hoje está ativo. Bota o bicarbonato de sódio. Fermento. Bota o detergente para espumar. Aí mexe. E por último, o vinagre que vai fazer... Tá bom. É fazer o... Dar a reação química. Dar a reação do... Dar a reação química. Vai dar a reação química. Dar a reação do bicarbonato e do fermento. Ele vai derramar. Aqui foi uma demonstração de um vulcão entrando na opção. Vou falar sobre um pouco de placas tectônicas. Placas tectônicas se encontram no fundo do mar ou dentro da terra. Dentro da terra, quando elas se chocam, elas podem fazer terremotos ou vulcões. E quando se chocam no mar, elas podem fazer tsunami. O Brasil não tem placas tectônicas. Tem aqui a placa tectônica sul-americana. O Brasil está nessa placa. No centro da placa aqui, ele não pode ter placas tectônicas e vulcões. Tem aí tsunamis e terremotos. A gente está falando sobre a matemática e a sociedade. A gente resolve fazer o posto de gasolina. Para... Falar sobre os centavos. Que quem é motoqueiro, é motorista, quando vai comprar no posto de gasolina, os cent... A gasolina, eles... Quando eles compram, aí a gasolina é 2,91 centavos. Esses 91 centavos, ele não existe para quem não sabe que ele existe. E que para quem sabe que ele existe, pega o troco. E as pessoas que não pegam, deixam com o vendedor. No final do ano, os centavos que as pessoas não soubem usar, vai ser... Utilizada para pagar as pessoas que trabalham no posto. Isso aqui é algum exemplo. Esses outros aqui, eles não... Eles são de mentira. Eles não existem, esses aqui. E são um contratempo. E são um contratempo e desvio de dinheiro, para eles ficarem com mais dinheiro e as pessoas saem perdendo. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da matemática para a sociedade. A matemática está presente em todas as situações. Podemos perceber... Se olharmos ao redor, podemos perceber sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas medidas de comprimento, na escala, em casa, no lazer, nas brincadeiras e etc. Vou falar sobre comprar a vista ou a prazo. Que a vista dá sido a melhor opção nos dias de hoje, porque eles não estão comprando mais a prazo, porque vem com uma taxa de juros. E toda vez que eles compram a vista, eles podem ganhar até desconto, e a gente sai ganhando. A gente vai falar sobre a matemática e a indústria. Tipo assim, a matemática não está... A informação mais é que não está localizada na maioria dos cantos, então a gente tem o cilindro, o quadrado, o triângulo. Tipo o carro, tem o caminhão, tem o retângulo também. Tipo as coisas aqui, a gente fez ela tudo calculando. Com a régua, a gente fez matemática e a indústria. A gente fez elas tudinho, calculando tudo como a matemática e a indústria. Nós estamos falando sobre a matemática e a indústria. Como a matemática pode ver, que a matemática está ajudando muitas pessoas aí no mundo e no Brasil inteiro. Que sem a matemática não pode fazer quase nada, porque ajuda a fazer casas, carros, várias coisas, como cadeira. Pode ver que tem umas cadeiras sem a matemática, os pés podem ficar assim, e alguns podem ficar até maiores. Como podem ver, aí estão fazendo os pés bem certinhos, as cadeiras, as casas e várias coisas. Bom dia, eu vou falar sobre atividade física. Atividade física é todo o movimento que vocês realizam dia a dia, como lavar os pratos, varrer a casa, passear com o cachorro. E esses movimentos, essa atividade é boa para quem não pratica o exercício, porque quem não pratica o exercício vai praticar melhor, vai ficar obeso, não vai poder mais andar. E por isso que é bom sempre praticar alguma coisa para o desenvolvimento dos ossos. É um sistema sistematizado de movimentos de diferentes segmentos corporais. Para uma atividade passar um exercício físico, precisa ter um objetivo a ser atingido. Por exemplo, uma caminhada pode ser um exercício físico se você quilômetros, quantos quilômetros você vai andar ao seu dia a dia. Uma atividade física é composta por três complementos. O aeróbico, que são caminhadas, corridas de narca, os exercícios, que são musculação, e a flexibilidade, que são os alongamentos. O exercício físico traz vários benefícios para a sua saúde. Também o diabetes, o problema cardiovascular, estresse, entre outros. Vou falar sobre a aptidão física. A aptidão física é um exercício que pessoas fazem para saber ou não se podem fazer atividades ao dia a dia. Ele também é muito praticado só por doentes, também por jovens, porque quando eles comem, a comida que eles comem, quando criança, vai tudo queimar, quando crescer. E o idoso não. O idoso tem que fazer reflexão corporal, porque tem muita gente que fala que ele morreu porque ele está com doença. Não, é por falta de exercício físico, porque é muito importante para a nossa vida. Vou falar sobre o IMC, o índice de massa corporal. Ele define o nível de gordura de cada pessoa e foi reconhecido internacionalmente pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E também podemos ver se você está acima do peso, abaixo do peso, dividindo o seu peso à altura ao quadrado. E também a tabela não é válida. A tabela com abaixo do peso, peso normal, não é válida para crianças, porque ao longo do tempo elas podem emagrecer. Vou falar sobre o sedentarismo. O sedentarismo é definido como falta de atividade física suficiente que pode afetar a saúde de uma pessoa. Pessoas que praticam atividades físicas, como o pai de casa, o abracato, não são classificadas como o sedentarismo. O sedentarismo são pessoas que não gastam a colabia quanto consumem ao dia. O sedentarismo causa várias doenças, como hipertensão, diabetes, doença, caso respiratória, caso vascular, má postura, perca de peso, perca de massa corporal. Isso acontece mais na faixa etária dos adultos, por falta que ele tenha dia a dia corrida em outro tipo de praticar atividade física ou exercício físico. Para combater o sedentarismo, precisa consultar um nutricionista ou um personal trainer especializado. Sobre valores religiosos, direitos da educação física, a qualidade propõe um lugar adequado para as crianças brincarem e fazer o que são físicos. Crianças fazem cartazes, jovens praticam esporte, como futebol e basquete. Também um lugar apropriado, pode ser na grama, um lugar apropriado para as crianças brincarem e também um lugar profissional. Fala sobre briga de torcida. A violência nos estados começa quando o time aniversário perde. Aí eles começam a depredar o estado, arrancando as cadeiras, jogando pedras nos vidros. essas coisas. E os policiais vão, lutam contra eles para tentar interromper a destruição do patrimônio público. Aqui tem algumas imagens. Vou falar sobre o respeito. O respeito demonstra sentimento positivo por outra pessoa, por uma entidade, como a nação, a religião e etc. Esse respeito acontece também no esporte, com o racismo e a briga entre torcidas. A palavra respeito vem de latim e significa olhar para trás. Vou falar sobre o respeito no esporte. O respeito no esporte é como uma forma de unir as nações, com um único objetivo, tentar trazer a paz através do esporte. E também temos que respeitar nossos adversários. Não importa a cor da pele dele ou a característica física, sempre temos que respeitar nossos adversários. Vou falar um pouco sobre o racismo. Assim, essa reportagem desse homem que foi chamado de macaco porque ele perdeu de 2 a 0. Vamos supor, aqui essa parte da mão é ela e essa é ele. O mundo tem milhares de pessoas, parda, branca e negra. E o que importa não é a cor, o que importa é o coração, o que nunca se separa. Aqui são milhares de pessoas unidas. Não pode se separar só porque a cor é diferente uma da outra. Negro, branco, asiático e racista. O racista é o menor porque a gente tem que ter consciência no que faz com os negros. Eu trocaria todos os meus títulos por uma vitória contra o racismo. Assim, o que eu entendi é que ele já está cansado de tanto racismo que as pessoas têm com ele. Nasci em Gama, fui abandonado pelos meus pais e me foi adotado por um casal italiano. Sou o primeiro a vestir a camisa da Itália. 50% do meu salário é dividido em instituição de caridade. E mesmo assim, sofro todos os dias com o racismo. Assim, ele faz muita caridade com as pessoas e as pessoas não têm coragem de, pelo menos, parar de xingar ele. Racismo, entendeu? Falar sobre alguns casos de racismo. Esse toque é da torcedora do Grêmio, que foi flagrado chamando o goleiro Aranha, que é ele de macaco, porque eles perderam 2x0 para o Santos. Aí várias pessoas, no dia seguinte, xingaram ela, falaram várias coisas porque ela não podia ter feito isso. Uma semana depois, ela perdeu até o emprego por conta disso, que racismo é crime. Esse daqui eu vou falar por causa do Daniel Alves, que ele estava jogando o time de Barcelona contra o Villarreal. Aí jogaram várias bananas no campo. Aí ele apanhou uma e começou a comer. Ele publicou uma foto nas redes sociais com uma banana e pediu para alguns seguidores e fazer o mesmo que ele. Aí várias pessoas publicaram fotos iguais que foi criando essa campanha daqui, que é a hashtag Somos Todos Macacos, que é para o respeito ao próximo, que nós não devemos escolher as pessoas pela cor deles, sim pelo coração. Não há cinco! A gente está falando sobre português, o nosso termo de variação histórica, e vou dar uma breve explicação do que é a variação histórica. A variação histórica, ela diz respeito às mudanças que foram feitas na língua ao longo do tempo. Essas mudanças foram feitas por conta das necessidades das pessoas. No decorrer do tempo, algumas palavras deixaram de ser usadas, outras foram esquecidas, mas em compensação, novas palavras foram criadas e também novos sentidos para essas palavras foram criadas. Temos aqui o exemplo do você, que hoje se eu quero me referir a outra pessoa, agora eu falo você, mas antigamente no começo da língua a gente falava a vossa mercê. E com o bem corrido o tempo passou para ser vossa mercê. Essa evolução a gente chama de variação histórica. E de vossa mercê passou para você, que é a língua que a gente fala hoje. E até hoje mesmo na internet, nas redes sociais, a gente nem está mais falando você, agora é VC. Então essa evolução a gente chama de variação histórica. Farmácia também, que hoje antes tinha o som, o PH tinha o som de F, aí com o tempo mudou, aí antes era escrito com farmácia, era escrito com PH, hoje é escrito só com F e um acento agudo no A. Aqui o Gabriel tem alguns exemplos para mostrar para vocês. Vossa mercê está aí mentindo, eu pego a esse, com o passar do tempo a língua vem mudando cada vez mais, agora como no presente. Você está falando a mentira, para você ver com o passar do tempo a língua vem mudando cada vez mais. A gente vai falar sobre a variação regional. A variação regional, citada como a língua varia de uma região para a outra. Nosso país é tão grande, tem diversas formas de se referir a mesma coisa, usando palavras totalmente diferentes. Exemplo, no Nordeste é água sanitária, no Sudeste, Cândida, no Centro-Oeste, Queboa, no Nordeste, é macaxeira, no Sudeste, mandioca, no Centro-Oeste, aipim, no Nordeste, laranja, no Sudeste, Tangerina, no Centro-Oeste, mexerica. Vamos falar sobre a variação social cultural. A variação social cultural diz respeito ao modo como a pessoa utiliza a língua em grupos culturais e pessoas que têm baixa escolaridade. Essas duas frases são de pessoas que têm baixa escolaridade e esse nível mais superior. Isso foi mudando com o grau de escolaridade e a língua como grupos culturais falam. Vamos falar sobre as gírias que os jovens usam hoje em dia. As patricias usam mais gírias como Arrasou, Babada e Honey. Arrasou quer dizer uma coisa boa que fez, Babada é fofoca, Honey é amiga. Malicinhos usam mais Brother, Top e Babou. Brother é parceiro, irmão. Top é uma coisa bonita, charmosa. Babou é uma coisa que não deu certo. Os potes usam mais Banca, Treta e WP. Banca é um cara que mete defeito em tudo. Treta, confusão, briga e WP são skinheads. Falou sobre a formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro teve início com os índios que já estavam no Brasil. Depois vieram os portugueses que engravidaram as índias que deram a luz à nossa primeira geração de mestizos. Com o passar do tempo, houve a necessidade de se instalar em presaçulcareira. Com isso, vários africanos foram trazidos para o Brasil na condição de serem escravos. Muitos deles não suportando o trauma de viver longe de sua cultura e família recorrer ao suicídio. Já outros, mesmo sendo escravos, tinham melhores possibilidades de vida. Com a mistura de português e nativo, ocorreu a exploração sexual dos senhores sobre os escravos. Mas se com o passar do tempo, nós passamos a distribuir as pessoas pela distribuição de renda e cor da pele. A população é bastante miscigenada porque, com razão de vários grupos de seres humanos misturados, que entre eles, os principais eram os asiáticos, os índios, os africanos e os europeus. Índios, antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por os nativos, os índios. Havia vários grupos indígenas no país. Os principais são Carajá, Bororó e Anomane. Havia mais de 2 milhões de índios no país. Os negros, grupos de humanos que sofreram migração involuntária e foram capturados e levados para o Brasil para trabalhar com cana-de-açúcar e café. Os costumes vieram dos índios, dos africanos, dos europeus. O que mais tem grande influência é os costumes europeus, que estão presentes no nosso dia a dia e aquele que tem menos influência deixando em segundo lugar é os costumes indígenas e os africanos, por conta de um breve preconceito que havia lá no passado. Por conta disso, o governo Lula resolveu implantar nas escolas que falasse sobre o costume afro-brasileiro, que foi no ano de 2003. Indígenas e africanas na cultura brasileira. A cultura africana chegou através do tráfico negreiro que trouxe para o Brasil o povo da África na condição de escravo. Da mesma forma, os indígenas africanos tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mesmo as feitas conseguiram nos ajudar a dar origem às religiões brasileiras, que influenciaram também na nossa culinária, música, dança e também nos idiomas. Os indígenas também influenciaram no hábito de tomar banho diariamente, dormir em redes, folclore, culinária e também nas plantas medicinais. Vou falar sobre o racismo no Brasil. O racismo no Brasil foi originalizado no templo da escravidão, onde os negros e os índios eram escravizados pelos brancos europeus. Atualmente, a prática do racismo não é percebida pelas pessoas, algumas pessoas. Como temos um exemplo, fizemos uma pesquisa e as pessoas dizem que existe racismo no Brasil, mas não se consideram racistas. Aqui temos alguns tipos de raças. Os mestiços são a mistura de duas ou mais raças. mulato é descendente de branco com negro, caboclo é descendente de branco com índio e cafoso é descendente de negro com índio. Com muito de ser no vestido! Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel chegar bem perto das estrelas e tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei quem sabe até superestar é só deixar a porta aberta pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte Os olhos e quiser sonhar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar